E aqui estamos com mais um vídeo de Street League Racing Redline com mods para mais um episódio da nossa série aqui no canal Estamos aqui com o nosso belíssimo Toyota Supra Is that a Supra? Toyota Supra SZ-R Que a gente fez bastante coisa nele, mudou o motor, né? Fez um swap de motor Porque esse Supra aqui a gente comprou ele... Tem o Supra RZ e o Supra SZ Esse aqui era a versão aspirada Só que eu fiz um swap e coloquei o 2JZ-GTE Que é turbo Fora que estamos com 1038 cavalos, mais 300 cavalos de nitro E por aí vai, né? Um motor bem bacana aqui montado Esse motor aqui tem base Greddy Tem o intercooler da Mishimoto, a turbina também é Greddy Tem umas pecinhas aqui da HKS também Tipo o comando de válvulas é da HKS O radiador é da ARC, né? Tem até um... Qual que é o nome? Um radiador de óleo é bem bacana O carro tá tunado praticamente no máximo Faltam poucas coisas aqui, tá? E nesse episódio eu quero maximizar a performance do Supra Pra terminar de uma vez o Greenslip Estamos a o quê? 8, 9 episódios ainda no Greenslip Eu quero começar a avançar pra poder trocar de carro depois E continuar a série pra agilizar Porque eu quero zerar esse jogo o quanto antes Porque eu tenho muitos outros projetos aqui de vídeo pro canal De séries e outros jogos de corrida E por aí vai, né gente? Sabe como é que é? Eu tenho o calendáriozinho, o schedule do canal E eu não quero atrasar os meus planos, os meus projetos Tem muita coisa nova vindo por aí Então aguardem Fiquem de olho no canal Que tem muita novidade por vir Beleza? Tá, nesse episódio aqui Como eu disse, eu quero maximizar a performance do Supra E a primeira coisa que eu quero fazer é trocar a suspensão dele Colocar uma... Uma SUS Colocar uma SUS de arrancada, né? A suspensão desse carro tá 100% original Veio com o carro quando eu comprei Então eu quero colocar uma suspensão pronta Preparada pra corrida de arrancada, drag, né? Colocar um pneu novo também Porque o pessoal até comentou no último vídeo Que o motivo do carro tá freando muito mal É por causa do pneu que eu tô usando, né? Que é esse aqui Ficou um pouco bugado aqui o nome do pneu Mas enfim, esse pneu é de mod, tá? Do mod do Big Boss 93, se eu não me engano Esses pneus, os quatro, são Michelin Pilot Sport Cup 2s Que são pneus de competição, de alta performance, não sei o que São pneus e é pneu de super carro, entendeu? Você pega Ferrari, McLaren, Lamborghini Todos eles, a maioria pelo menos, né? Usa os Michelin Pilot Sports Só que nesse jogo aqui eles não são tão competitivos Então como o carro é tração traseira Tá com uma build de arrancada Eu vou trocar os pneus traseiros Colocar pneu grande de arrancada Pra, enfim, melhorar nossa tração E quem sabe até melhorar nossa frenagem Então hoje vai ser o que? Suspensão e pneus Aí o resto a gente vê depois, né? Então eu vou comprar as peças lá E quando tiver tudo pronto Eu volto pra instalar junto com vocês Então bora lá Ok, comprei aqui as peças Eu pensei em usar pneu pequeno Mas como a gente tem mais de mil cavalos Eu acho que pneu grande Vai ser o ideal Vai faltar um pouquinho de espaço Mas eu quero máxima tração Então eu comprei aqui o pneu de arrancada Só pra traseira, né? Porque o carro é tração traseira Rodaram 15, não sei o que Tá lá 15 também O pneu é um 40540 Drag Ratio Ratio, enfim Pneu de arrancada Que é aquele que é 100% liso Pra máxima tração, né? E é isso aí Não tem mistério, né, gente? Deixa eu instalar a nova suspensão aqui Sem enrolação Tirar aqui as rodas da frente Eu não sei se esses pneus estão bons ainda Deixa eu ver aqui, ó Não, o 93 tá bom ainda Como é que tá o traseiro? Deixa eu ver Não, o traseiro tá bem gasto, hein? Olha só 69% aqui Nice 69% de thread no pneu ainda É, tá gastando bem rápido, né? Porque não é à toa, né? O carro tem muito torque Então o pneu vai embora rápido Ainda bem que eu tô trocando Deixa eu tirar os freios aqui na ordem Pra poder instalar na ordem depois E esses freios aqui, gente São de carbono cerâmica Não é qualquer coisa, não, velho E mesmo assim O bicho não freia por nada, velho Freio de carbono cerâmica É coisa de super carro, mano E mesmo assim Tá complexo aqui Complexo do alemão, velho Deixa eu tirar os braços aqui Da suspensão Os braços da SUS Como eu comprei na ordem Eu vou instalar aqui na ordem Os braços A suspensão que eu escolhi É da HKS Clássica, né? O kit clássico, né? Que é a HKS Hyper Max Drag Que é uma suspensão de arrancada Da HKS Preparada pra esse tipo de ambiente Então vamos colocar aqui As molas Não são tão rebaixadas São de 8,5 polegadas Ou seja Elas são até que bem altas Pra falar a verdade Mas qualquer coisa Eu diminuo o tamanho Eu consigo comprimir, né? Essa suspensão Ela é ajustável, né? Tem o coil over Então eu consigo comprimir ela Ajustando aqui A altura das molas Então não tem problema Tá, faltam os freios, né? Colocar os freios aqui Bonitão O freio tá zerado ainda Por incrível que pareça Colocar aqui as rodas da frente Aqui, ó Pronto E as rodas de trás Acabou Eu não sei se eu vou ficar Com essa roda aqui Eu vou deixá-la aqui, vai Eu vou deixá-la aqui Quem sabe Eu só vou vender Essa suspensão aqui Olha a situação Do nosso Supra Com esse pneu grande, mano Olha só que loucura Vou ter que ajustar Bastante coisa aqui ainda Mas fiquem tranquilos Que eu vou arrumar tudo isso Não vou deixar desse jeito E tá, beleza O que mais eu ia fazer? Ah, agora que eu lembrei Pra maximizar A performance desse carro aqui Eu teria que mexer no câmbio Mexer na relação de câmbio E é um saco, velho Eu vou ter que fazer isso Em off, né? Sem gravar Porque demora muito tempo Tem que ficar testando E eu nem lembro Como é que eu ajustei A transmissão do Eclipse Né? Eu não sei se eu vou conseguir Fazer um bom trabalho Porque um tiro no escuro Eu não manjo muito com Eu não manjo muito De relação de marcha, né? Mas eu vou tentar mexer Em off Por enquanto Vai ser só a suspensão E os pneus, tá? Eu vou começar Colocando essas Essas rodas pra dentro, né, velho Pra fora assim Fica muito feio Vixe aqui no eixo X Pronto Assim, ó Vai clipar um pouquinho Ali no freio Mas não tem problema É melhor que fique Clipando no freio Do que na lataria, né? Gente do céu Olha isso, cara Esse resultado final Fica cada vez melhor Mano, não dá, velho Esse carro tá muito lindo, velho Olha esse pneu Olha essa cor Olha esse body kit Tudo, tudo Esse carro aqui é perfeito Meu Deus do céu Só faltou o teto targa Que era opcional Do Supra na época Mas de resto, velho Ficou Incrivelmente lindo A única coisa Meio bizarra Foi que a roda Como ela é muito grande E o pneu também É muito grande Ficou clipando Ali no freio, né? Mas como o freio De carbono cerâmico Já é escuro, né? Já é preto Ele até que fica bem Bem escondido Deixa eu tirar aqui a pinça Pra deixar o freio Que já é de carbono cerâmico Que já é preto, né? A roda é preta Eu pintei de preto O freio em si já é preto Então se eu tirar a pinça Vai ficar tipo Parecendo que é a roda em si Sabe? Não o freio Enfim, vocês entenderam O que eu quis dizer, né? E fiquem tranquilos, tá? Que tirar a pinça dos discos Não muda nada, tá? O que dá A potência de freio É só o disco Então não tem mistério E é isso aí, gente Esse aqui é o Supra Tá montado Eu acho que não tem muito mais O que fazer Além de mexer no câmbio Que eu vou fazer isso depois Em off Como eu tinha dito antes Então o Supra está pronto Para mais um dia de corridas Só que antes disso Eu quero testar Ver se realmente Esses pneus E essa suspensão Melhoraram A tração dele O arrancado E etc Então eu vou levar o carro Lá na Test Track Para ver como é que ele se comporta No arrancadão Para ter uma noção De como ele vai agir Como ele vai correr Nas corridas de rua de noite Correr nas corridas é boa, né? Mas enfim Deixa eu até ver o negócio aqui, gente Ele ficou mais pesado? Não, ele ficou mais leve, ó A suspensão que eu troquei E os pneus que eu coloquei Deixaram ele mais leve Mesmo os pneus sendo mais pesados, né? Porque aquele pneuzão grande É enorme, cara Ele com certeza é mais pesado Mas mesmo assim Ganhamos Perdemos um pouco de De peso, né? Sempre bom, cara Menos peso Mais potência É a receita perfeita Como já dizia o Colin Chapman O fundador da Lotus É... Como é que é? Reduz o peso Adicione potência, né? É isso aí, mano Colin Chapman Um verdadeiro... Gênio Ok Olha só como ele tá lindo, hein? Caramba Vou te falar uma coisa Um pouquinho cambado aqui na traseira Mas não tem problema Faz parte Deixa eu ligar aqui o 2JZ A única coisa ruim desse mod É o som, cara Que é muito baixinho Se não fosse isso, cara Seria perfeito Nossa, hein? Ele tá puxando um pouquinho Eu tô achando Deixa eu ver Ele parou de derrapar, cara Antigamente ele cantava muito pneu E jogava muito a traseira Agora não Agora ele tá, tipo Colado no chão, velho Socadão no chão Literalmente Porque eu rebaixei também A suspensão dianteira E um monte de coisinhas aí Coloquei um pouco de Cambagem negativa Na dianteira também Mexi ele nos espaçadores Ficou um negócio bacana Ficou um negócio bem chique, né? De tração Ele tá com bastante tração Ele tá cantando um pouquinho Puxando um pouco pra esquerda Mas só Acho que de resto Tá perfeito Deixa eu colocar aqui Em primeira pessoa Não, colocar em terceira Vai pra ver o pneuzão grande Bora lá No três No três, hein? Quer dizer No um É no um Eu não lembro como é que eu contava Faz tanto tempo que eu não conto Enfim Do três pro um Três Dois Um Zero a cem Em dois pontos dois segundos Sem nitro, hein? Zero a duzentos em seis pontos um Nossa Quarto de milha Em oito ponto nove, velho Foram dois segundos Que a gente tirou, velho Caramba Ele tá puxando um pouquinho, hein? Sem nitro, tá? Isso aqui tudo sem nitro Ele tá puxando um pouquinho Pra esquerda, eu acho Deve ser coisa no volante Eu não sei E os freios? Cadê os freios? Hum, nossa Não freia por nada ainda Não, o freio Não tem freio ainda não Caramba Não tem freio ainda não, gente Que isso? Melhorou Melhorou Mas não tem freio ainda não, gente Que isso? Mas o pneu, velho O pneu fez uma diferença absurda, cara Que isso? Outro carro Isso é louco É que a tração traseira, né, velho? Então não adianta A tração é o que muda o carro, velho Oito mil pra fazer manutenção, velho Cacete É isso que dá Ter motor De mil cavalos Oito mil dólares Pra fazer uma manutenção Enfim Vamos logo correr Avançar aqui um pouco o tempo E correr na rua finalmente E dominar O clube do Greenslip Porque já deu, né, gente Chega de Greenslip Eu quero avançar Quero chegar no Blue Cheetah Depois ir pro Red Flames E finalmente terminar no Rock Então bora lá pras ruas de Valocity Valocity a noite, né Sempre muito calma Pelo menos por enquanto, né Tá na hora de ligar o 2J aqui, ó Caramba O carro já liga a seis mil giros Beleza Vamos acelerar aqui um pouquinho Dá uns toquinhos aqui Tá Deixa eu colocar em primeira pessoa Pra ouvir um pouco o motor Ó Caramba Dá pra ouvir a turbina Dá pra ouvir o flutter do turbo Abaixo de quatro mil giros, velho O turbo nem encheu Mas dá pra ouvir o flutter dele Apesar que não Minto, minto O turbo tá enchendo A três mil e quentos giros, cara Que isso O carro tem quase que um anti-lag aqui, velho A turbina dele Tá enchendo a três mil e quinhentos RPM, velho Isso é louco É quase um anti-lag embutido Deixa eu mudar de música aqui Como é que muda de música? Eu esqueci Ah, não, aqui, ó Deixa eu ver Isso aqui, ó Pronto Smack my bitch up Essa música é clássica A visibilidade aqui no Supra não é muito boa não, hein Deixa eu falar uma coisa Beleza Tem um táxi ali O famoso Otachi E a gente vai correr na rodovia, cara Então não tem mistério, hein Correr na rodovia é maravilhoso Será um pouquinho o Supra aqui Meu, que carro lindo, hein, velho Na boa, Supra De longe Um dos carros JDM Mais lindos já feitos, velho Não tem como, cara Ainda mais nesse spec aqui Nessa configuração que eu fiz Com esse aerofólio TRD Esse body kit Meu, incrível 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 E quando eu coloquei Eu achei meio feinho Esse para-choque da C-West Que eu coloquei Mas aos poucos Ele tá crescendo no meu conceito, cara Vamos participar aqui Olha o chão Entramos no chão Beleza Participar Cara, agora eu não tenho medo de ninguém Não tenho medo de nada Nem ninguém, cara Vou desafiar o Dale Simpson de novo Só pelo meme Só de saca Aqui, ó 16 mil Apostar 16 mil Contra o Dale Simpson No Isshima Z Road Car Que é um dos carros mais rápidos Das ruas Assim, do Green Slip Pelo menos, né Eu tô tão confiante Que o Supra vai ganhar desse cara Que eu vou correr contra ele de novo Então, bora lá Não me deixa na mão, hein, Supra Vou ganhar do Dale Simpson de novo Bora lá Ih, tá dentro do chão o jogo, mano Ô, ô, ô Aí não, né Olha lá, mano Vou ter que jogar em primeira pessoa, então Eu fiquei dentro do chão, velho Vou ter que usar Nitro Caraca, ele é rápido, hein, velho Não é tão rápido quanto eu Mas eu tenho que usar Nitro Não adianta, velho Eu posso fazer o que eu quiser Eu posso... Nossa, ele quase bateu em mim Esse corno Enfim Não adianta, velho Mesmo o meu Supra sendo muito rápido O Dale Simpson Nesse Isshima Z Road Car Ainda é apelão, velho Não tem como não, mano O cara é muito apelão E que merda é essa? O jogo bugou, velho Ficou a câmera debaixo do chão Nossa, que porcaria Mano, meu sonho, velho É ter um PC Que rode SLRR liso, cara Meu sonho é ter um PC Que rode esse jogo liso Seria incrível, velho Porque Nenhum jogo Não é bom, cara Travar nunca é bom, né, velho Não importa o jogo Meu Deus Os caras estão invisíveis Beleza Aproveitar aqui a deixa E não adianta, velho Eu tava confiante Mesmo assim O Dale quase ganhou de mim Porque ele é muito rápido, velho Não adianta Tá O próximo oponente aqui É o Camille Cubera Na Howler Super Duty Tá ferrado na minha mão Esse carrinho aí não corre nada A Howler, coitada Nunca no mundo Que ele vai ganhar de mim Numa Howler Super Duty E olha que é a série 500 Nem é 750 Ou seja, nem supercharger Ela tem Fora que essa Howler aí Pesa umas duas toneladas, cara Se não mais Nem vou usar nitro Porque eu nem tenho Porque acho que eu gastei tudo Que o O Dale Simpson Comeu todo o meu nitro Esse corno Tem pra ninguém não, mano Supra é supra, velho Que isso? Sem nitro Não preciso de nitro O freio ainda é meio ruim Melhorou bastante Pra falar a verdade Esse pneu traseiro Ele tem bem mais tração E o cara capotou ali Mas Realmente Ele tá indo muito bem O supra Muito bem mesmo Engraçado que No arrancadão No quarto de milha Eu tinha feito 8.9 Sem nitro E agora tipo Beleza Eu tô fazendo menos de 10 segundos Mas mesmo assim, cara Eu tô Parece que na Test Track Eu tava fazendo um segundo mais rápido Não sei se é o motor que zoou Sei lá Esse câmbio também Vou mexer nesse câmbio, gente Prometo Prometo que vou mexer nesse câmbio E vai ficar um negócio bacana Beleza Aqui, ó Décimo segundo colocado da lista O Martin Martin Kovacs No Dohen Ninja Powerline XT Tá Que é basicamente um Um Honda Honda Civic Hatch Sabe? Aquele LSI Aquele mesmo 18 mil, mano Os caras tão cheio da grana, hein? Que isso Os caras tão milionários Ao vivo O Powerline XT Ele tem body kitchen Tem? Tem, tem sim Olha que bonitinho Eu acho esse Dohen Um carro bonitinho Mesmo ele sendo muito ruim Porque ele é bem ruinzinho, cara Pra falar a verdade Bora lá, então Nossa Eu odeio o som Desses motores Dohen Nossa Um somzinho estridente Bem coisa de Honda mesmo É uma pena que esse Caraca, ele voltou a marcha Impressão minha Nossa, esse câmbio é uma porcaria Olha, ele terminou a corrida, hein? Ele sobreviveu, pelo menos Nossa Ele chegou capotando, velho Ah, mas é um corno, né? Olha o que o cara me faz É um vagabundo mesmo, né, mano? Ele podia ter dado a volta Não, vou bater de frente Com um Supra Que custa 200 mil dólares Mano Se fosse na vida real, velho O cara batesse num Supra, mano É um corno mesmo, né? Não aguenta perder E bateu de frente Do meu carro à toa, mano Bateu no meu intercooler Da Mishimoto, mano Absurdo Não, porque hoje em dia É assim, velho Hoje em dia É com o mercado atual De carros, velho Você pega uma Lamborghini Você bate num Supra, mano Você foge, velho Porque o Supra É tão caro hoje em dia, mano Que o cara O cara que tá na Ferrari Ele bate no Supra Ele foge Porque não tem dinheiro pra pagar, mano A gente tá tão maluco Que tá o mercado Desses carros, velho Agora os dois próximos São dois remos, né? Em vaga em remo Mano, coitado do remo Não tem a menor chance Contra o Supra, velho Vamos chegar na décima colocação Aí eu finalizo o vídeo Espero que esse vagabundo Não bata em mim, hein? Qual que é o nome dele? Eu nem li o nome do cara, mano Puts, foi mal, mano Bora lá É o sonzinho do motor Motor em vaga É muito bonitinho, cara Vou ver um pouco aqui Do 2JZ Sonzinho lindo Podia ser mais alto? Podia Mas Nem tudo é perfeito Derrapei um pouquinho a mais Aqui que eu gostaria Beleza Coitado Não teve a menor chance, velho E a gente perdeu o prestígio, né? Puts, agora que eu vi Eu troquei a suspensão E troquei as rodas Os pneus traseiros, né? E a gente perdeu 300 pontos de respeito, velho Eu tenho que ver isso depois, né? De prestígio do carro Tá, o décimo colocado A décima colocada Da lista, né? Que é Enimas Juravictus Eu achava que era um cara Mas é uma mina Beleza, então Mais um Em vaga em remo Aí o próximo é o Ruben Gundersen Na Howler Super Duty Beleza Olha que bizarro aqui, ó A Enim Hã? Enimas Enimas, enfim Ela tem 125 pontos de respeito De piloto E 0 pontos de respeito Como o carro dela Tipo, o carro dela não tem Nenhum ponto de respeito De prestígio, né? Que bizarro, né? 2.000 só? Pelo amor de Deus, velho Que miséria Só 2.000, mano 2.000 é o preço que eu pago Em gasolina Nesse carro aqui É, não é à toa Que o carro dela tem 0 de prestígio Todo depenado, né? Beleza, tudo bem Tá todo depenado Pra ficar mais leve E mais competitivo Mas mesmo assim, velho Feião Supra aqui Não tem pra ninguém Esse câmbio aqui Ele é muito curto, velho Dá 7.000 giros O carro já tá trocando de marcha Sendo que ele gira Acho que 10.000 RPM 11.000, não sei Eu coloquei o motor Pra girar 10.000 RPM Porque 11.000 não muda muita coisa E só faz o motor ficar mais Só gasta mais o motor Do que deveria, né? Não vale a pena Então é isso aí, gente Não tem muito mistério Décimo colocado da lista, tá? Beleza Chega de correr por hoje O vídeo tá muito longo já Eu quero correr um pouco mais Com ele em off Pra ganhar um pouco de prestígio Quem sabe apostar mais uns pink slips Por aí, né? Beleza Então é isso Voltar pra garagem Chamar o... Qual que é o nome? O guincho, né? Pra levar o Supra de volta pra garagem Beleza, né? O corno bateu aqui no nosso Supra Amassou o para-choque Deixa eu arrumar aqui, ó 5.000 pra fazer aqui a manutenção Caro pra cacete Mas tudo bem Beleza Fiz aqui a funularia do Supra Tenho que repintar ainda Mas acho que é só isso O resto é só isso, né? Então, beleza, gente O vídeo tá com 32 minutos de gravação Passou muito tempo já Então vou parar por aqui E é isso aí, gente Muito, mas muito obrigado Por ter assistido até aqui Se gostou Não esqueça de deixar o seu like Muito importante Comente porque eu leio E respondo todos como sempre Se gostou do conteúdo Quer ver mais? Inscreva-se no canal Ative o sino de notificações Porque o pessoal que tem o sino ativado Não recebe meus vídeos Imagina o pessoal que não tem E uma coisa bizarra, tá, gente? Vai procurar vídeo Abre o meu canal pra ver os vídeos, tá? Porque o YouTube não tá mandando vídeo Pra ninguém Pra ninguém Literalmente ninguém Você é meu inscrito Você tem o sino Você tem tudo E mesmo assim O YouTube não tá enviando os vídeos Não tá mostrando pras pessoas E eu também tô com o Discord Que eu esqueci de avisar isso nos vídeos Eu tô com o Discord do canal aberto, tá? Você clica aí no canal Vê nos links Lá tem um link pro Discord Entra lá pra gente conversar Participar da comunidade Jogos de carro, tá? De SLR, entre outros jogos E por aí vai Pra você manter atualizado E lá também eu posto conteúdo exclusivo O vídeo quando sai Aparece primeiro lá E por aí vai Então é isso, gente É o clássico, o famoso Muito, mas muito obrigado por ter assistido Se gostou já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho